Olá, canal da Quiquinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Bom, hoje o Leandro, meu esposo, trouxe uma receitinha daqui, ó. Hoje nós vamos aprender a fazer mosaico de gelatina. Gente, ele fez esse doce, mas, ó, foi embora rapidinho. Que delícia é esse creme que vai misturado na gelatina. Façam e depois botem aqui e deixem nos comentários me contando, hein, se você fez, o que você achou, se você gostou, se você vai compartilhar os nossos vídeos aí nas suas redes sociais, tá bom? E não esquece também de deixar o like pra fortalecer aqui o nosso canal, tá bom? Bora lá pra cozinha, pro vídeo não ficar muito comprido. Beijo acá no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Olá, pessoal, mais uma vez trazendo uma receita super fácil e prática pra vocês. Hoje nós vamos fazer mosaico de gelatina. Para isso nós vamos precisar de quatro sabores de gelatina diferentes, quatro cores diferentes. No meu caso estou usando limão, morango, amora e uva. Lembrando que tanto as cores quanto a quantidade vai depender do tanto que vocês querem fazer. Nós também vamos usar uma garrafinha de leite de coco, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e dois pacotinhos de gelatina sem sabor. O primeiro passo vocês vão preparar a gelatina seguindo o modo de preparo da embalagem, fazendo isso em todos os sabores. Eu vou fazer aqui no meu, assim que estiver pronto eu volto pra dar continuidade à receita. Bom, pessoal, eu já preparei as minhas gelatinas aqui. Vocês podem usar os utensílios que vocês tiverem em casa pra prepará-las. Tomando cuidado que tem que preparar individualmente. Agora o que a gente vai fazer vai levar à geladeira até dar o ponto de cortar. Eu calculo que umas três ou quatro horas seja suficiente. Quando estiver no ponto, a gente volta pra dar continuidade à nossa receita. Bom, pessoal, dando continuidade à nossa receita, o próximo passo nós vamos pegar com um liquidificador e nós vamos adicionar nosso leite de coco, creme de leite, o leite condensado. Lembrando, pessoal, que esse procedimento vocês só podem fazer depois que a gelatina que vocês puseram na geladeira estiver pronta. Por que eu falei isso? Que vocês têm que fazer depois que a gelatina estiver pronta. Porque aqui nós vamos adicionar também a gelatina sem sabor. Eu já diluí essa gelatina. Pra quem não sabe como fazer, esquenta um pouco d'água. Pega os dois pacotinhos de gelatina. Prontinho. E bom, feito isso, eu já vou pegar minha gelatina que está na geladeira. Já está pronta. Pra nós montarmos a nossa receita. Bom, pessoal, minhas gelatinas já estão aqui, já estão bem firmes. Eu deixei umas quatro ou cinco horas na geladeira até ficar no ponto. Agora eu peguei uma forma de silicone pra montar a nossa sobremesa. Eu untei essa forma com um pouquinho de óleo. Pra facilitar, porque eu pretendo desenformá-la. Se vocês quiserem desenformar, tem que ser com forma de silicone. Eu nunca fiz o teste, mas eu acredito que essas formas de metais não dê certo. Uma outra opção seria pegar uma vasilha de vidro e montá-la dentro dessa vasilha, que dá um visual bem legal também. Bom, vamos pra nossa montagem. Bom, agora nós vamos cortar a gelatina em pequenos pedaços, em cubinhos. Tomar cuidado pra não despedaçá-las. Eu pretendo que elas fiquem inteiras na nossa forma. Bom, pessoal, já pus uma quantidade de gelatina no fundo da nossa forma. Lembrando que quanto mais variado as cores, mais bonito fica. Agora nós vamos jogar um pouco do creme branco por cima. Pra preencher bem os espaços. E vamos pôr mais um pouco de gelatina colorida por cima. E vamos pôr mais um pouco do creme branco. E vamos pôr mais um pouco do creme branco. Pessoal, agora o que nós vamos fazer, nós vamos voltar com... Nós vamos voltar à geladeira por aproximadamente umas 5 a 6 horas. O ideal seria até deixar de um dia para o outro. Assim que estiver pronto, nós voltamos pra mostrar o resultado pra vocês. Bom, pessoal, depois de algumas horas na geladeira, o meu acabei deixando um pouco mais do que é recomendado. Eu deixei de um dia para o outro, porque eu pretendo desenformá-la. Eu não queria correr o risco de desenformar e o creme não funcionar. Mas assim, em 6 horas na geladeira, já é o suficiente para ser consumido. Já fica bem durinho. Agora aqui eu vou desenformar e depois eu mostro pra vocês o resultado final. Bom, como vocês puderam perceber, eu passei só a pontinha da faca na borda aqui em cima que estava grudada. Agora é só a gente desenformá-la com muito cuidado. Primeiro nós vamos soltando. Eu acredito que já deve ter soltado tudo. Agora eu vou pegar o outro prato. Agora eu vou pegar o outro prato. E aí 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 Isso tá aí, pessoal. Ficou bem bonita, gostei do resultado. Espero que vocês façam na casa de vocês e depois que venham aqui me contem como ficou. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri